E por essa ela não esperava. Xuxa está muito brava. Bandidos usam o nome da Xuxa para dar um golpe no Facebook. Pois é, hackers pedem depósitos em nome da loeira para um suposto trabalho filantrópico. Mas é mentira, viu? Xuxa já até esclareceu que nunca nem usou o Facebook para pedir doação. Então fica alerta aí, a Xuxa não pede doação para nenhuma instituição através do Facebook.